Olha ali as caixas Mas eu quero saber aonde vai colocar isso tudo de entulho, né? Tem que ir com lixão, né? É, tem lixão aqui, vai ter que arrumar mais lixão porque... Tem uns entulhos grandes, né? Esse aqui é o mesmo avô do ponto desse onde tá subindo, né? Agora a gente tá subindo, né? Desceu pra um lado, voltando pro outro Tem que alugar o lixão O povo na frente ali, ó, tentando salvar Salvar não, ali pra jogar fora, né? Porque não tem outro acerto, né? É verdade, igual você falou, os carros elétricos Tem um condicionário de carro elétrico? Tem, umas duas É? Carro elétrico, deus pai Tá alagadinho da... É Tá alagadinho por aqui, ó Esses aí Não tinha nada e os pitinhos perderam Os pitinhos perderam O muro derrubado aqui, ó Tem umas caixas do muro derrubado Não aguentou a pressão da água, né? Igual no que é os condicionários que a gente viu, né? É O muro cai, né? Não aguenta, né? Os carros tudo pra fora Colchão Cada um limpando o seu... Pedaço Aí Ó Sonda Não É Como é que mora, hein? Pois é Mas tem... O que eu falo pra você Tem gente que não tem o que fazer Não tem pra onde ir E tem que encarar a realidade Não tem pra onde ir